Não pula esse vídeo no nome de Jesus, porque foi um propósito de Deus esse vídeo chegar até você. Esse vídeo não ia ser enviado para a sua vida em vão, é porque Deus deu uma mensagem para você hoje. Tem certas situações hoje que estão tirando a tua paz, trazendo insegurança, medo, incerteza, mas Deus me trouxe aqui hoje para lhe dizer que Ele é contigo, que Ele é o teu Deus, que aquilo que Ele tem preparado para a sua vida vai se cumprir. Ele diz também, eu sou contigo, eu sou o teu Deus, não tenha medo. Deus está dizendo para você, não tenha medo, essa tempestade vai cessar, porque o Senhor está do teu lado. A palavra de Deus diz, mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido.